A visita de hoje vem materializar o tema, que é o turismo cultural. Então a gente está num espaço que é o Museu do Azulejo, e esse espaço é a materialização de uma característica portuguesa, que é o azulejo, e nós mostramos para os nossos participantes da missão como isso pode virar um atrativo turístico. A gente ficou sabendo que acontecem eventos, estímulos para que os moradores venham até aqui, os visitantes são envolvidos pela atividade, eles fazem azulejo. Então tivemos aí uma aula de como usar um espaço público para que ele seja atrativo, para que ele diversifique também o seu uso, e como a cultura, um elemento bem cultural que é o azulejo, pode virar então um espaço de vivência para os turistas. Eu me chamo Júlio, represento a região oeste do estado de São Paulo. Meu negócio está em Pirapózinho, próximo ao Presidente Prudente. E visitar esse espaço aqui me traz uma grande alusão à nossa região, onde eu percebo que a gente pode resgatar histórias, resgatar o contexto do desenvolvimento da nossa região, e apresentar isso para os turistas de uma forma lúdica, onde eles possam entender como se deu a colonização do Oeste Paulista. Eduardo Alvarez, gestor de agronegócio, abastecimento e turismo da cidade de Junjaí. Eu represento o Circuito das Frutas, mas especificamente a cidade de Junjaí. Visitar hoje toda essa questão cultural aqui é fundamental, porque o turismo não vive sem a cultura. E Junjaí tem uma história grande aí, de mais de 360 anos, com espaços onde a gente já trabalha com essa forma de trazer experiência e história com isso. Mas eu consegui visualizar aqui com essa experiência, oportunidades que a gente pode incrementar e potencializar todo esse trabalho que vai culminar com turismo de muito menor qualidade ali para a cidade e, consequentemente, para a região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.